Passadas as memorações de Natal e Ano Novo, é hora de se preparar para entrar com tudo em 2019. Mas, antes disso, porém, vale conferir a lista de feriados. No calendário brasileiro, é possível que os municípios e o Estado e o Governo Federal decretem feriados. Mas, para os comerciantes e empresários, feriados prolongados acabam gerando prejuízo. No final, é prejudicial, sim, ao mercado. É muito feriado emendado, acaba os clientes também se evadindo, alguns clientes trabalham em órgãos públicos, aí emenda com feriado ponto facultativo. Neste ano de 2019, vários feriados federais caem no final de semana, tiradentes no domingo. Independência, sábado. Dia de Nossa Senhora de Aparecida, sábado. Finados, também cai no sábado. Para o comércio, este ano será mais favorável. Para a gente, como funcionário, é um descanso a mais. Com certeza, vale a pena você estar descansando. Mas, assim, olhando para o ponto comercial ali, em vendas, ela traz prejuízo, sim. Os demais vão cair em dias de semana. Terça, 5 de março, carnaval. Sexta, 19 de abril, paixão de Cristo. Domingo, dia 21 de abril, tiradentes. Quarta, 1 de maio, dia mundial do trabalho. Quinta, 20 de junho, corpo cristiano. Terça, 9 de julho, revolução constitucionalista. Sábado, 7 de setembro, independência do Brasil. Sábado, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Sábado, 2 de novembro, finados. Sexta, 15 de novembro, programação da república. Quinta, 20 de novembro, dia da consciência negra. Domingo, 8 de dezembro, feriado do dia da padroeira. Quarta, 25 de dezembro, natal. De cima? Mesmo de permanência negra.